Olá galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Caio Vou esperar um pouquinho Galera, não liga pelo bairro anual que tá tendo jogo Meu irmão que tá gritando aqui, não é um doido O vizinho de lá de cima que tá pulando na casa E o outro que fica aqui do vizinho que só faz Mas tudo bom Galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Caio Eu tenho 13 anos Eu não sei se essa música de filme tá legal Mas só pra descontrair Galera, eu tenho 13 anos e moro no Rio de Janeiro Eu sou muito alegre Eu sou muito estrovertido Estrovertido Galera, eu vim falar um pouco sobre o meu canal Galera, porque eu tô botando ele agora pra vocês E eu tô muito nervosa agora Então galera, vamos passar pra dar um oi Falar nos conteúdos que vai ter Vai ter trollagem Dica de trollagem Muitas coisas galera Que eu vou postar pra vocês E é isso galera Eu vou passar Me desculpe se a qualidade da câmera está ruim Eu tô balançando aqui no doido, eu vou ficar quieto Me desculpe se a qualidade da câmera está ruim E nem a câmera, é meu celular que eu mesmo que eu tô gravando Galera, eu vim falar É isso galera, então Me perdoe, amanhã vai ter vídeo novo Vai ter, eu vou falar amanhã no vídeo Eu vou falar Nos dias, dias que vai ter os vídeos novos Que eu vou lançar pra vocês Me perdoe pela qualidade da câmera E pelo áudio Porque amanhã vai estar bem melhor Que eu tô gravando de noite Eu só vou falar isso pra vocês Tá escuro aqui nesse quarto E amanhã vai ter coisa boa pra vocês E galera É isso Espera aí galera A gente vê aqui Que elas são exatamente agora São Exatamente De Onze e meia E ponto Me desculpe Galera É isso Eu vim falar pra vocês Que amanhã Eu vou trazer um vídeo novo pra vocês Mostrando como é que é o canal Mostrando, falando sobre mim Mais um pouco Vocês me conhecem Vocês estão me conhecendo um pouco Meu nome é Caio Tenho 13 anos E moro no Rio de Janeiro Eu sou muito alegre Eu sou muito brincalhão E extrovertido Galera Então é isso Eu queria passar Por favor Deixe seu like Porque assim estamos formando uma família agora A gente Me perdoe pela qualidade A mãe vai estar bem melhor E é isso galera Se você Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like Galera Vamos embora partir pra agora Uma aventura Eu e vocês aí Galera é isso Amanhã a qualidade da câmera tá melhor Porque eu tô com a câmera Péssima 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 Me perdoe Amanhã vai estar bem melhor Bem melhor E é isso galera Eu vim falar com vocês Então um beijo E tchau 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 Tchau